Muitas vezes. Versão Brasileira, Van Maher. Perna longa para piloto, perna longa para piloto, responda! Eu amo você, minha coelhinha linda! Pela madrugada, crianças, o que fazem acordadas tão tarde? Vocês sabem que horas são? São! Olha, já são três horas da manhã. A hora de dormir já passou. Amanhã de manhã eu vou ensinar vocês a ver as horas. Por que é importante saber ver as horas? Ora, ora, ver as horas é útil de vários modos. Pense em toda a diversão que vocês perderiam se não soubessem quando começa. Bom, se a senhora concordar, vovó, eu estou fora. Esse negócio de ver as horas é pra cá. Não tenho tempo nas mãos. Não temos tempo nas mãos. É só um antigo ditado, crianças. Pode perder a aula se quiser, Patulino. Mas não esqueça um outro ditado sobre o tempo. O tempo não para pra ninguém. Boa noite, crianças. Bons sonhos. Ela acha que engana a Khan. O tempo não para pra ninguém. Que ideia mais idiota. Eu não acredito. Estão vendo, crianças? O relógio diz que são dez horas. E cada volta que o Ponteiro Grande completa no relógio, é mais uma hora. Então... Agora são onze horas. Entendi, vovó. Claro que entendeu. Vocês são muito inteligentes. E pra comemorar o aprendizado sobre o tempo, eu acho que a gente devia sair pra se divertir. Ah, já sei. Eu vou levar todo mundo pra um piquenique no parque. Vamos nos arrumar e nos encontrar na porta da frente em exatamente uma hora. E quando o Ponteiro Grande e o Ponteiro Pequeno estiverem juntos lá em cima, que horas serão? Meio dia. Almoço. Você aprendeu uma aula muito legal, Patonino. Ah, é? A vovó ensinou pra gente tudinho sobre ver as horas. Ah, mas eu também aprendi uma coisa sobre o tempo. Aprendeu? O quê? Está desperdiçando, meu. A hora de brincar é a melhor de todas. E você não está vendo que eu estou no meio...